Ainda bem que você vive comigo Porque se não, como seria essa vida? Sei lá, sei lá Nos dias frios em que nós estamos juntos Nos abraçamos sobre o nosso conforto De amar, de amar Se a dor estuda fica mais fácil Seu rosto silenciar faz parar As coisas que mandam são paz Mas cuidado é entrega Meus beijos sem os céus não daria Os dias chegariam sem paixão Meu corpo sem o seu, uma parte Seria um acaso e não sorte Ainda bem que você vive comigo Porque se não, como seria essa vida? Sei lá, sei lá Se a dor estuda fica mais fácil Seu rosto silenciar faz parar As coisas que mandam são paz O nosso cuidado é entrega Meus beijos sem os céus não daria Os dias chegariam sem paixão Meu corpo sem o seu, uma parte Seria um acaso e não sorte Se a dor estuda fica mais fácil Se a dor estuda fica mais fácil Eu era aquele cara que sonhava em casa de filhos Você, uma mãe solteira e abandonada pelo ex-marido A gente se encontrou E o nosso beijo se encaixou As pessoas da cidade dizem que sou louco Por assumir um filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto? Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Voar, voar Deixe o mundo criticar Voar, voar O amor não tem EMA O Zé Vítio Fernandes Era aquele cara que sonhava em casa de filhos Você, uma mãe solteira e abandonada pelo ex-marido A gente se encontrou E o nosso beijo se encaixou As pessoas da cidade dizem que sou louco Por assumir um filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto? Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Voar, voar Deixe o mundo criticar Voar, voar As pessoas da cidade dizem que sou louco As pessoas da cidade dizem que sou louco Por assumir um filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto? Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Voar, voar Deixe o mundo criticar Voar, voar No amor não tem DNA É sereste do VF Para se apaixonar Ele pode até tentar Te amar como eu te amei Mas nunca vai nem beijar Você do jeito que eu beijei Quando ele te tocar Não vai ser tão bom assim Sei que até na hora H Vai se lembrar e chamar por mim Coisas da vida Na lei do coração Não há saída Só uma solução Só os cachaceiros cantam, vai E o amor De quem você ama É um remédio pra curar O vazio que te acompanha O amor De quem você ama É um remédio pra curar É o que te realiza Por inteiro além da cama E no sax tem China O bruxo E coisas da vida É um remédio pra curar E na lei do coração Não há saída Não há saída Só uma solução É um remédio pra curar 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 A todos os dias pra cuidar de você Mas você não percebe E vive falando mal Mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É o mesmo que dar dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Porque me afasta e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fecha e não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Porque me afasta e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fecha e não se abre mais É um verdade apaixonado Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É o mesmo que dar dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Porque me afasta e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fecha e não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Porque me afasta e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fecha e não se abre mais O que eu acho impossível Mas se a porta fecha e não se abre mais Hoje eu molhei a tela do meu celular Vendo o sorriso dela voltar a brilhar Cliquei no arroba que ela marcou Foi no privado e o sentimento digitou Meu brato, cê não tem noção Das moça do seu coração Eu já tive ela nas minhas mãos E perdi Somente alertar isso aqui Tudo que eu não fiz Faz aí por ela Onde que eu errei Por favor, não erra Considera ela, considera ela Faz ela feliz, não mentir pra ela Ama de verdade até os defeitos dela Considera ela, considera ela Não seja o próximo olhar até ela Hoje eu molhei a tela do meu celular Vendo o sorriso dela voltar a brilhar Do que no arroba que ela marcou Foi no privado e o sentimento digitou Meu brato, cê não tem noção Das moça do seu coração Eu já tive ela nas minhas mãos E perdi Só vim te alertar isso aqui Só vim te alertar isso aqui Tudo que eu não fiz Faz aí por ela Onde eu errei Por favor, não erra Considera ela, considera ela Faz ela feliz, não mentir pra ela Ama de verdade até os defeitos dela Considera ela, considera ela Não seja o próximo olhar até ela Eu venho a tua página Chora, meu sufone, vai! Não seja o próximo olhar até ela Pode, eu já me decidir Eu não te quero mais Vou sofrer uns dias, mas depois eu vou ficar em paz Isso foi o que minha boca ensaiou pra te convencer Os meus olhos entregaram Não era o que eu quis dizer O meu coração é fraco perto de você, ai meu Deus Era pra eu ter pensado antes de ficar com você Eu me apaixonei por você Eu me apaixonei por você Eu tentei brincar com seu coração Mas virei brinquedo nas suas mãos Eu me apaixonei por você Seu coração é comprometido e não me falou Você tem alguém em sua vida, você me enganou O meu coração é fraco perto de você, ai meu Deus Era pra eu ter pensado antes de ficar com você Eu me apaixonei por você Eu me apaixonei por você Eu tentei brincar com seu coração Mas virei brinquedo nas suas mãos Eu me apaixonei por você Eu me apaixonei por você Eu me apaixonei por você Ontem saímos de novo E você emburrada com a cara fechada Tinha um casal do lado curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço Gente isso fica mais claro Quanto mais eu saio e conheço Gente isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto da pele e veja de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço Quanto mais eu saio e conheço Gente isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto da pele e veja de língua E a gente só briga, 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 briga Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Que nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço Gente isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto da pele e veja de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço Gente isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto da pele e veja de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz menos eu Cua, briga, 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 briga Colocando pra mim só trovi Fala parceiro Rubinho testador Alê parceiro Rubinho testador He hehe he 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 Então gata, nesse teu corpo tão cheio de curva, na primeira eu derrapava Minha vaqueira perfeita que nesse mundão eu tanto procurava Além de princesa, langastada e vaquejada Então gata, se joga mais eu todo fim de semana, bora derrubar boi na faixa Você é o troféu mais brilhante que na minha estante faltava Deus escolheu para ser, para sempre minha deusa Minha boiadeira, dona da beleza De 99% desse planeta, és minha riqueza Deus escolheu para ser, para sempre minha deusa Minha boiadeira, dona da beleza De 99% desse planeta, és minha riqueza Deus escolheu para ser, para sempre minha deusa É o endo apaixonado Então gata, nesse teu corpo tão cheio de curva, na primeira eu derrapava Minha vaqueira perfeita que nesse mundão eu tanto procurava Além de princesa, langastada e vaquejada Então gata, se joga mais eu todo fim de semana, bora derrubar boi na faixa Você é o troféu mais brilhante que na minha estante faltava Deus escolheu para ser, para sempre minha deusa Minha boiadeira, dona da beleza 99% desse planeta, és minha riqueza Deus escolheu para ser, para sempre minha deusa Minha boiadeira, dona da beleza 99% desse planeta, és minha riqueza Deus escolheu para ser, para sempre minha deusa Minha boiadeira, dona da beleza Minha boiadeira, dona da beleza Deus escolheu para ser, para sempre minha deusa E agora com vocês, a Seresto do VF 2.0 Me diz como é que tá aí em Nova York Aqui a frente fria, talvez lá pro norte Só amanhã, só amanhã E hoje me deseje sorte, sorte, sorte Me deu Até saudade do teu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando do chão Seu jeito engraçado de pronunciar I love you baby, não vou te deixar E se bater saudade, ser malta Se doer por dentro, não chora É o meu coração gritando Você Se bater saudade, ser malta Se doer por dentro, não chora É o meu coração gritando Você Me diz como é que tá aí em Nova York Aqui a frente fria, talvez vá pro norte Só amanhã Só amanhã, só amanhã E hoje me deseje sorte, sorte, sorte Me deu Até saudade do teu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando do chão Seu jeito engraçado de pronunciar I love you baby, não vou te deixar Ah, 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 ah Só vocês, olha Se bater saudade, ser malta Se doer por dentro, não chora É o meu coração gritando Você Se bater saudade, ser malta Se doer por dentro, não chora É o meu coração gritando Você Se bater saudade, ser malta Se doer por dentro, não chora É o meu coração gritando Você Se bater saudade, ser malta Se doer por dentro, não chora É o meu coração gritando Você E no viola um apaixonado Deu juninho Desejo que você seja feliz Que encontre tudo Que eu não pude dar Que alguém possa fazer Tudo que eu não fiz Que saiba um jeito certo De te amar Pra mim Valeu Você E eu Foi bom Te amar Mas vou Deixar Você Seguir em frente Subo estrada por aí Deixa Deixa que eu me viro Por aqui A vida Continua Vai com Deus Que eu também vou Um dia Encontrar Meu Grande De amor De amor E pra mim Valeu Você E eu E eu Foi bom Te amar Mas vou Deixar Você Seguir em frente Sua estrada por aí Deixa Deixa que eu me viro Por aqui A vida Continua Vai com Deus Que eu também vou Um dia Encontrar Meu Grande Amor Que eu também vou E E E Essa Beata Vax E 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 Tchau, tchau. 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 Eu quero calor, quero tanto esse teu cheiro Eu quero calor, eu preciso de um beijo Quero calor, quero tanto esse teu cheiro Quero calor Em nome de Top Eventos, Itapajós, Produções É o Veto Apoixinado É o Veto Apoixinado É o Veto Apoixinado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só que o seu é mais delicado Você foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você Eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia Anoitecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar, amar, amar Eu juro Que eu não te amo Porque eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar bem lá no fundo Eu juro Que eu não te amo Porque eu amo muito Se quiser ouvir baixinho Vou falar no ouvidinho Que eu não te amo Que eu não te amo Eu e você Eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia Anoitecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar, amar e amar Eu juro Eu não te amo Porque eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar bem lá no fundo Eu juro Eu não te amo Porque eu amo muito Se quiser ouvir baixinho Vou falar no ouvidinho Que eu te amo demais Alô Vinícius, pancadão Essa daqui eu dedico pra você, viu Tamo junto, vitinho ocidense Eu vejo apaixonado Nem quer saber Se o clima é pra romance Eu vou deixar correr De onde sou bem Se eu tenho alguma chance A noite vai descer Nisso todo mundo é igual Anjo do bem Gênio do mal Periga é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Periga é ver você nascer sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso, teu sorriso Mais longe do coração Periga é ter você nascer sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso A noite Nem quer saber Se o clima é pra romance Eu vou deixar correr De onde sou bem De onde sou bem Se eu tenho alguma chance A noite vai descer Isso todo mundo é igual Oh, anjo do bem Gênio do mal Periga é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Periga é ter você nascer sorrindo Isso é muita tentação Periga é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Periga é ter você nascer sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso, boa noite, então Vou contar hoje, hoje Vou contar aqui, aqui, aqui Auxí...? Auxí... Auxí... Aqui, 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 o Canal Aqui, aqui, o Canal Chá 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 Hoje! Aqui, aqui, o Canal Aqui, aqui aqui, o Maior Eu vou contar aqui Eu vou contar aqui Eu venho te apaixonar Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos Inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com meus problemas Sua vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar aí Você me aceita Pra vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o meio da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é o amor Você me sorriu e a vida mudou A nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é o amor Oh 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 E se eu gostar E aí Você me aceita Pra vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo na gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é o amor Você me sorriu e a vida mudou A nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é o amor Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é o amor Se você não bebeu Chegou a hora certa, viu? Bora tomar uma A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entro no quarto perde o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos viver nesse teatro dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo mais Ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Displicente Mas entre amigos age com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combina Esse clima faz o amor perder A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entro no quarto perde o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo mais Ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Displicente Mas entre amigos age com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combina Esse clima faz o amor perder O amor perder O amor perder O amor perder Pra tomar um ouve, meu pai Assim, ó Uma chuva de lembranças Invade a minha solidão Chega junto uma esperança Acende a luz do coração Tua foto no espelho Tua foto no espelho Um pedacinho de ilusão A cama ainda tem teu cheiro Perfume de sedução E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete o teu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Do teu amor Do teu amor Uma chuva de lembranças Invade a minha solidão Chega junto uma esperança Acende a luz do coração Tua foto no espelho Um pedacinho de ilusão A cama ainda tem teu cheiro Perfume de sedução E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete o teu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Meu delírio repete o teu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Do teu amor Essa é pra você tomar uma, meu pai Do teu amor O meu amor O meu amor Eu sou homem O meu amor O meu amor Obrigado.